Bom gente, depois de muita insistência da Marcela, aqui sou eu, junto com ela, com um canal no Youtube, como chama filha? Entre mãe e filha e vice-versa, espero que vocês acompanhem e se inscrevam. E uma coisa que ela me falou é que pra começar isso eu tinha que escrever 25 coisas que vocês não sabem a meu respeito. E eu não consegui, porque eu acho que o público, tantos anos na TV, sabe tudo sobre mim. Eu não fiz, acho que eu fiz duas ou três, mas ela, quando eu cheguei de viagem, ela falou, eu fiz mais 50 sobre você. 50, sei lá. E disse que foi fácil. Eu falei, ah, então se você fez sobre mim, acho que é mais fácil pra mim falar sobre você. Então, bom, vamos lá, começar com essas 25. Muita gente não sabe, mas a Marcela já foi atriz e das boas. É, então, e você tem uma tartaruguinha que chama Tuxê. Tartaruguinha não, que a gente faz esse tamanho, a gente cresceu bastante. É, outra coisa sobre a Marcela. Ela tem um amigo, olha que engraçado, gente. Desde que ela tava no pré, assim, eu acho. E ele é chamado de Pi, Pi, 1, 2, 3, Pi, 4, 5, 6, e é uma brincadeira de escola, né? E é, e a gente é nosso amigo, né? Agora da família. E ela me expulsa até do sofá, porque só assiste televisão com os cachorrinhos. A gente tem quatro agora, ocupa todo o sofá, você acredita? Eu adoro, eu adoro. Eu acho que cachorro é o melhor amigo da gente, muitas vezes, né? Sabe dar carinho, não reclama se a gente dá uma bronca, não fica de mau humor. É, eu sou feliz com os meus cachorros. E, aliás, quando ela tá triste, ela pega o jogo que é o preferido dela e dá um abração. E transmuta energia, sabe? Ela melhora, é muito assim, coisa de louco. Não é o preferido, é que eu acho que ele... É preferido sim, e ele fica esperando ela aqui toda quarta-feira, assim, vai ela voltando de aparecer. Ele gosta muito de mim, isso é que eu acho. A banda predileta da Marcela é o Capital Inicial. Ô, Dinho, eu te apresentei tantas vezes, né? Falando do Capital Inicial, acho que desde que surgiu... Ai, eu quero ver isso! Preciso te apresentar a minha filha aí, que ela é muito fã do Capital Inicial. É verdade. E uma coisa que vocês não vão acreditar, que eu sou de toda mulher que ela conseguiu. Sentar no colo de Ruli Gless. É, peraí, consegui? Não, não me ofereci. Ele, ele que chegou em Ruli Gless, mas... Imagina, gente! Aliás, sobe o som aí, canta. Já vê, você nunca me has querido, já o vejo. Que nunca he sido tuyo, já o sei. Foi só por orgulho esse querer. E ela também é muito amiga do Fábio Júnior. Eles crescem desde os 13 anos de idade, se conhecendo na Band. Nós trabalhamos juntos na Band desde os 13 anos, nós temos a mesma idade e a gente se gosta pra caramba. É verdade. E assim, tem muita gente no meio que adora a minha mãe. O Pelé é um deles. E até autografou um livro dizendo que era admirador dela. Olha que legal, gente! Que orgulho! Bacana, né? Mas você poderia ter sido cantora, porque eu contratei quando você disse que queria o melhor diretor de videoclipe do Rio de Janeiro. Fazia videoclipe com muitos artistas famosos. E ela fez um clipe lindo, a canção era linda, ela tava linda. O clipe ficou maravilhoso. Vou pôr um trecho nessa edição pra você ver. Mas ela desistiu. É verdade. E aí, passa aí um pouquinho do clipe, vai pra gente ver, relembrar. Ah, me lembro só do teu olhar Como uma estrela em uma noite de lua Ah, teu jeito vem me conquistar E toda noite lembro de você nada Gente, olha que mico. A minha mãe só dorme de toque, uma toquinha assim. O que é isso? Que jogo gosto! Tipo, quando eu vou colocar a meia no pra, ela só dorme de toque. Eu tenho a final de fazer. E é com mico. Às vezes eu chego, eu tenho só de uma coisinha assim, uma toquinha. Meu Deus do céu! É, sim, sim. Então eu vou contar. A Marcela é uma comilona. Ela comia rabanete lá no sítio que ela pegava da horta, limpava na roupa e comia assim, puro. Ela sempre foi comilona. Mas a culpa é dela, porque ela é uma ótima cozinheira, viu? Vamos e venhamos. Ela tá cozinhando lá no Santa Rezeia, que é o maior sucesso. Mas quer ver? Então, nossa, não dá pra resistir. Eu como mesmo. Então tá. Então, agora se foi legal, vai ser legal. A Marcela gosta de cor de rosa. Ela sempre teve o quarto cor de rosa. E apesar de, não, confira em que com mais de 30 anos, o quarto continua sendo rosa. E essa daqui, que nunca usou uma sapatilha na vida? E o primeiro tênis que eu comprei foi os 18 anos. Nossa Senhora! Vê se pode. Adoro salto. É, eu também gosto muito de salto. Salto tão assim, hein? Uma curiosidade sobre a Marcela. Ela tem nove primos, mas só uma prima, a Débora. Então, ela viveu mais, conviveu quando pequena. Mais com meninos do que meninas. E eu acho uma coisa muito legal, assim, que a minha mãe tem e eu também, é que a gente tem muita fé. E todo mês a gente recebe Nossa Senhora de Chão está aqui, a gente reza e ela protege a gente. É, a Marcela nunca, nunca levantou da cama sem antes rezar e sempre antes de dormir reza também. E as quintas-feiras faz uma energização com orações e nós tomamos essa água energizada por ela. Uma coisa que a gente tem em comum é que a gente ama a Disney! A câmera Disney! E eu fui pra Disney, a Marcela tinha 10 anos, eu esqueci que ela tava lá, eu esqueci que eu tinha filho, eu esqueci tudo, eu queria tanto conhecer aquele lugar. E aí eu vi o Paco Donald e eu fiquei meio louca e sem comida trazer ele. Paco Donald, a gente espera, espera. Deixa o homem, deixa o homem. Eu te amo, eu te amo. Eita, meu, só ela mesmo. Eu deixei com o pai e fui viver minha fantasia da cena. Verdade, a gente tá louca pra voltar, hein? Pode convidar a gente. Já vamos 10 vezes. Pode convidar a gente, né? A minha mãe, ela agora meio que virou mãe da minha avó. Ela tá com Alzheimer e eu brincava de bonecas com a minha avó e agora ela brinca de bonecas com a minha avó. Porque agora ela é apaixonada por bonecas. Aliás, a gente deve muito a ela, porque ela cuidou muito da Marcela, eu sempre trabalhei à tarde e depois da escola, muitas, 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 muitas vezes, né? Ela ficava com a Marcela pra mim. Só que me traíam, elas ficavam porque ela gostava, assistindo Jasper, comendo macarrão com ovo frito. Que delícia, não é? E eu vou falar de comida, a minha mãe detesta, detesta a casinha de cirílio. Mas tem uma coisa que eu adoro. O quê? Pode vir. Não lembro? Não. Não? Porque eu como duas vezes. Ai, ela ama feijoada. Adoro! E a feijoada do Bolinha, que sempre vem aqui pra gente brigada. Agora, fica quieta, que você passou na minha frente, eu tenho que falar sobre você. Pera aí. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.